E aí pessoal, aqui é HatchPatch e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais um mês se inicia no Toe, e com isso nós temos diversas roupas disponíveis em diferentes eventos. Então fique comigo que eu vou mostrar todas as opções que chegaram hoje aqui no Tales of Wind. Mas antes de continuarmos, eu quero pedir aquele like que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Agora sem mais delongas, solta a vinheta! Galera, galera, olhem só. Começou mais um mês aqui no Toe, e com isso nós temos diversas novidades em termos de roupas que são proporcionadas tanto para quem investe dinheiro quanto para o jogador free. Então vamos começar pelo gacha, galera. Olha só, na quarta-feira, então há dois dias atrás, nós tivemos a atualização do gacha. Nós temos estas duas roupas que foram disponibilizadas por 56 giros. Fora isso, nós também temos este acessório de costas que vem desde a semana passada, e este outro que foi mudado apenas nesta semana, galera. Mas o mais interessante está aqui no Craft. Nós tivemos a atualização na quarta-feira com esta nova roupa, onde são necessárias 200 penas e 10 tecidos para ser obtida. O acessório de costas também é muito legal, e por apenas 100 penas e 5 tecidos, nós conseguimos este acessório de costas. Mas nós temos mais novidades a respeito da moda aqui no jogo. E a primeira delas é através do passe do Heroes March. Então vejam só, ao vocês adquirirem o Heroes March, esta é a roupa feminina que poderá ser obtida caso vocês cheguem aqui no nível 30. E lembrando, galera, quem compra o Heroes March já inicia lá no nível 20. Então, só de ser adquirido, todos os prêmios até o nível 20 já vêm direto para o seu personagem. Os outros prêmios do Heroes March continuam exatamente os mesmos. Nada mudou. Quem for pegar o nível 100 no mês de maio, já guarde mil pontos, mil moedas do Heroes March do mês de abril, pessoal. Por quê? Porque lá em maio será possível comprar o mecha dourado com esses pontos. Lembrem que aqui embaixo, galera, a gente consegue comprar os pontos do mês anterior. Então guardem mil pontos neste mês se você vai upar para o nível 100 mês que vem, certo? E outra coisa que nós temos também iniciando no dia de hoje é o passe de batalha. E no passe de batalha desse mês nós temos esta roupa, que é uma roupa exclusiva para quem chega no nível 4 e compra o passe lendário. E também lembrando que o passe de batalha é o evento que mais compensa no Tales of Windy, certo? E junto com ele nós temos este acessório de costas que é dado lá no nível 35. E para finalizar esse vídeo nós temos uma nova roupa no evento Fanfare, galera. Então se viermos aqui na roleta, além dos prêmios tradicionais, nós teremos, junto com os fragmentos de ranking 4, nós podemos escolher ao invés dos fragmentos esta roupa. E pessoal, eu achei uma roupa extremamente bonita e o melhor de tudo é que ela é uma roupa 100% gratuita. Basta fazermos o evento Fanfare durante todo o mês e acumularmos 2 mil tickets, certo pessoal? Agradeço muito a presença de vocês aqui no vídeo. Até a próxima e valeu!